Próxima craque, a nossa próxima jogadora de primeiro nível, jogadora do Dream Team. Estamos falando, ela é habilidosa na marcação, não passa nada contra ela, não tem direito de trabalhador que seja prejudicado em relação a ela. Ela é sempre ligada nos direitos, ela é sempre veloz para responder. Estamos falando da craque Lisiane Guerin. Lisiane Guerin é especialista em benefício e prática previdenciária pela verbo educacional. É pós-graduanda em docência do ensino superior pela FAG. É membro da Comissão de Direito Previdenciário da OAB de Foz do Iguaçu. Então vejam, o time é de primeira. Não estou dizendo que o time é bom. Eu quero lembrar para você que está nos vendo que toda terça-feira, às oito da manhã, nós temos o programa RPPS de A a Z, falando sobre a previdência do servidor, falando sobre a contribuição, falando sobre os benefícios, com a brilhante Sirlei Rechetelo. Outra é catarinense. Eu falei da catarinense agora há pouco, Johnny Weiner, e agora estou falando de Sirlei. Genial, não perca esse programa. E agora a gente vai para a nossa poderosa, a nossa competentíssima, a nossa forte gestora, advogada, Lisiane Guerin. Bem-vinda, Lisiane. Doutora Lisiane. Muito obrigada, Ricardo. Primeiramente, eu quero dar boa noite a todos que estão nos acompanhando, já agradecer. e dar boa noite também a todos os ilustres colegas que estão aqui ao meu lado. Dizer que é realmente uma honra estar ao lado desse time e um prazer enorme poder estar aqui respondendo as perguntas do público. Vamos lá, então. Eu trouxe aqui uma pergunta do senhor Rubem Mota de Macedo. O senhor Rubem pergunta o seguinte. Doutor, bom dia. O meu processo, o juiz intimou o NSS para contestação. Já faz dois meses. Não se manifestou. Demora tanto assim? Sou vigilante de Euclides da Cunha, Bahia. Ótima live. Dito que isso foi enviado, então, em uma das lives que nós temos, né? E é o seguinte, senhor Rubem. No processo judicial, nós temos prazos como advogados, assim como o BNSS também tem prazos para manifestação. Esses prazos são aí determinados pelo nosso Código de Processo Civil, que vai dizer quantos dias a gente tem para cada arte. E o que acontece? Nos casos da advocacia privada, nós temos normalmente aí para uma contestação 15 dias úteis para contestar. No entanto, o INSS, por ser aí uma autarquia federal e se entender que eles estão na defesa de direitos da coletividade, eles também têm um prazo superior. Ou seja, eles têm um prazo em dobro. A advocacia tem 15 dias, advocacia privada, e o INSS tem um prazo de 30 dias úteis para fazer essa contestação. Então, tem que aí desconsiderar os finais de semana e isso vai demorar bem mais do que 30 dias para que eles protocolem a contestação. O que que acontece? Em alguns casos, o INSS realmente não cumpre esse prazo. E poderia, né, em um processo, em outros processos com outras partes, ser decretada a rebelia, que é a perda do prazo para fazer essa contestação. O INSS não cumpriu o prazo, não fez a contestação, nós pediríamos a rebelia. No entanto, justamente por essa situação de o INSS ser um representante dos interesses, estarem em tese representando a coletividade, eles não é aplicada a rebelia para o INSS. Então, infelizmente, tem de fato, às vezes, uma demora excessiva nos processos. E o que também dá para a gente fazer é aí se manifestar, né, pedir para que o juiz chame a atenção do INSS para a sua manifestação mais rápida. É isso, espero que tenha respondido aí a tua pergunta. Obrigada. Pessoal, de segunda a sexta, Previdência Hoje em 10 Minutos. O programa Previdência Hoje em 10 Minutos é feito na segunda-feira por Karen Jobim, terça, Rafa Leão, na quarta, Dani e Luana se revezam, na quinta, Lisiane Guerin e na sexta, nosso Ney Araújo. Você tem, em 10 minutos, em apenas 10 minutos, uma visão do que está acontecendo na Previdência no dia. São decisões judiciais, são benefícios para os segurados, são várias notícias de interesse do segurado, do trabalhador comum, do servidor público, do profissional da área previdenciária. Então, se inscreve no nosso canal, você que não está ainda inscrito, porque vale a pena, você não pode perder e ficar sempre atualizado. Bom, então, agora eu tenho uma outra pergunta do senhor Benones Filho Andrades Bessa. Até essa pergunta é um pouco parecida com o que a doutora Karen comentou agora, só que ela ficou um pouco dúbia, então eu vou comentar ela melhor e esclarecer. O senhor Benones pergunta o seguinte, Dei a entrada, dia 29 de março de 2019, aposentadoria especial. Ficou em análise até o dia 5 de fevereiro de 2021, recorri dia 10 de fevereiro, com o advogado do sindicato, gostaria de saber se continua valendo o retroativo após o dia do julgamento do dia 15 de fevereiro de 2021. O que que acontece? Essa pergunta do senhor Benones, inicialmente eu achei que ele estava falando de um processo administrativo, e perguntando porque ele fala que fez o recurso pelo tempo também que demorou para julgamento, então inicialmente eu achei que ele estava falando de um processo administrativo, sendo um processo administrativo, após o momento que ele recorreu, saindo o julgamento do recurso administrativo dele, se ele ganhar esse recurso, se for procedente, ele vai ter os retroativos, ainda que no âmbito administrativo, desde a data de entrada do requerimento, que a gente chama de DER, então desde o momento que ele foi lá e pediu o benefício do NSS, vai estar resguardado os retroativos dele. E aí, pelas datas aqui, por falar no julgamento, achei que ele pudesse também estar falando do tema 709, que foi julgado no dia 23 de fevereiro, mas de qualquer forma, como ele pergunta sobre os retroativos, também já fica a explicação da doutora Karen anterior, que é o seguinte, sendo ação judicial, após a sentença, normalmente o juiz vai deixar clara a data da DIP, que é a data do início do pagamento, e vão estar também resguardados, os atrasados, desde a data de entrada do requerimento, lá no NSS, a menos que tenha algum outro fator que se entenda que não vai ser nessa data, mas em regra vai estar resguardado o pagamento dos retroativos. Essa é a pergunta do senhor Benones. E eu vou aproveitar, então, o nosso bate-bola para responder, eu não lembro aqui, Ricardo, mas se quiser também colocar na tela, acho que é Manuela que perguntou sobre se vale a pena a revisão de vida toda. Então, o que eu vou dizer para Manuela? A revisão de vida toda, ela é voltada para as pessoas que tiveram uma aposentadoria a partir de... Jorge Cordeiro. Ah, então eu confundi, não é Manuela. Jorge Cordeiro, está valendo a pena entrar com a revisão de vida toda? Então, assim, Jorge, como eu estava dizendo, a aposentadoria, para quem se aposentou após 29 de novembro de 99, utilizando-se o cálculo de julho de... das suas contribuições de julho de 94 até a data, se você verificar que anterior a julho de 94 você tem boas contribuições, talvez valha a pena. Por quê? Porque aí essas suas contribuições vão entrar no cálculo. E, por sinal, eu vi uma notícia hoje do portal R7 dizendo que o STF já disse que vai julgar esse tema entre o dia 4 e 11 de junho. Então, está bem pertinho. E, além disso, já existe um parecer favorável da Procuradoria-Geral da República que seguiu o entendimento do STJ que entende que sim, que o NSS deve considerar todas as contribuições, toda a vida contributiva do segurado no momento da aposentadoria. E não apenas como é feito o cálculo hoje de julho de 94 até a data de concessão da aposentadoria. Para você que acompanha a nossa rede de previdência, você já sabe que a gente tem programação diária, programação todo dia. E eu vou falar agora do sábado. O sábado nós dedicamos para a reprise das notícias. E aí, às 8 horas da manhã até às 16, de duas em duas horas, nós postamos todos os vídeos que passaram no Previdência hoje, de segunda a sexta. Assim, você que por acaso não teve tempo é alertado se você está inscrito, se você ativou o sininho de todas as notificações, você é alertado disso aí e de repente não precisa ficar procurando o vídeo daquele dia. E você pode usar a quarta para se manter atualizado, o sábado, perdão, para se manter atualizado, para não perder nenhuma notícia. Bom, eu quero então mais uma vez agradecer a todos que estiveram aqui no programa, que acompanharam, que mandaram as suas perguntas, agradecer então a todos que estiveram por aqui, que deram uma passadinha e agradecer também ao convite por participar desse programa incrível e por estar ao lado desses colegas ilustres. E também, pegando a deixa da doutora Karen, depois de sua modéstia, que eu também vou valorizar a nossa apresentadora de amanhã então e convidar a todos para o Previdência hoje em 10 minutos, amanhã, quinta-feira, às 18 horas, então eu estarei lá trazendo notícias, novidades, julgados do direito previdenciário para todos. Então não esqueçam, se inscrevam aqui no canal, vão acompanhando os nossos vídeos e mandando as suas perguntas que todos nós teremos muito prazer em responder. Um abraço a todos. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL